Olha o baixista do grupo de Smith, o Andy Hork, morreu aos 59 anos, hoje vítima de câncer de pâncreas. É o que anunciou em suas mídias sociais o Johnny Marr, que é guitarrista da clássica banda britânica de rock independente, que fez muito sucesso nos anos 80. Em uma batalha contra o vício, heroína e com dificuldades financeiras, Hork processou ao lado do baterista o Mike Joyce, Marr e também o vocalista Morrissey, por uma parcela maior dos direitos autorais após a separação da banda lá em 1987. O acordo foi alcançado, a amizade com Marr sobreviveu, mas com Morrissey a coisa não deu mais certo. Então hoje fica muito mais triste o mundo do rock and roll com a partida de Andy Hork, que morre aos 59 anos, vítima de câncer de pâncreas. Obrigado. 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 Obrigado.